Hoje, por exemplo, teve rodada normal. Você nos abandonou, tá deu? É, nós chegamos aqui e o estúdio tá vazio, meu. É sorte que o filme nem sempre operar a câmera, né, meu? Não, gente, vocês não foram avisados que ia ser tudo daqui e não receberam e-mail? Não! Ai, eu recebi nada não, uai. Pô, gente, foi mal. É que agora a prioridade, o nosso foco, é na Olimpíada. Bom, mas logo agora que eu assumi a liderança... Do jeito que eu tô na lanterna, eu preferia que não acontecesse nada nesse brasileirão mesmo. Calma, pessoal, calma. A gente vai falar do brasileirão. Vai ser mais discreto, vai ser mais simples, mas a gente vai falar, tá bom? Então solta os gols aí. O Atlético Mineiro venceu o Santa Cruz por 3 a 0. Primeiro gol foi do Robinho. Robinho! Dois toques de calcanhar. Olha aí, calcanhar do Fred, Robinho, calcanhar do Patrick, gol do Fred. Beleza, hein? E um golaço coletivo do Atlético. E o último gol foi do Luan. Entra na área, pedalou o Robinho, levou pro Beto. Atlético Mineiro 3, Santa Cruz 0. Gol! O Fluminense também venceu por 3 a 0. Os dois primeiros foram do Cícero. E o Wellington fez o terceiro. Fluminense 3, Ponte Preta 0. O Fluminense venceu por 3, o Fluminense venceu por 2. Um gol do Guerreiro. Outro gol do Cirino. E o Flamengo fez 2 a 0 no Curitiba, em Curitiba. Gol! Gol! Outro time que jogou em casa e não se deu bem foi o São Paulo. Com os gols do Kempis e do William Thiago, a Chapecoense abriu 2 a 0. O São Paulo só conseguiu empatar com dois gols do Cueva. São Paulo 2, Chapecoense 2. Quatro times entraram em campo neste domingo, atrás da liderança do campeonato. O Santos saiu na frente do Cruzeiro com o gol do Vitor Bueno. Aí depois veio o cruzamento. O Lucas subiu bonito e mandou a bola pra rede. O único problema é que foi pro lado errado. Gol contra. Lucas. Sakul. Santos 2, Cruzeiro 0. Esse resultado levaria o Santos pra liderança. Mas, foi o Corinthians que virou líder. Foi esse gol do Elias em cima do Internacional no Beira Rio. 1 a 0, Timão. E o Timão virou líder porque o Palmeiras perdeu o jogo pro Botafogo no Rio. Com esses dois belos gols do Neilton. O lance foi pra área, batida, gol alto! O Palmeiras ainda fez um gol com o Eric. E o Cidão segurou, agora sobra! Mas, no finzinho, o Camila ainda fez mais um pro fogão. 3 a 1. O Grêmio, que também podia ser líder, empatou em 0 a 0 com a América Mineira e caiu pro quarto lugar. Vamos ver, então, como é que tá a classificação no campeonato. Com nossos queridos e jamais esquecidos cavalinhos. O Corinthians é o novo líder do campeonato com 33 gols. Vem em segundo com 32. O Palmeiras também tem 32, mas fica em terceiro porque tem saldo de gols pior. O Grêmio fecha o G4 com 32 pontos. Depois vem Flamengo com 30. Atlético Mineiro com 29. Atlético Paranense com 27. Ponte Preta e Fluminense com 24. São Paulo e São Paulo. São Paulo e São Paulo e São Paulo e São Paulo com 23. Esporte Internacional com 21. Botafogo e Figueirense com 20. Vitória com 19. Coritiba com 18. Já na zona de rebaixamento. Com o Santa Cruz, que tem 17. O Cruzeiro, que tem 15. E o América Mineiro na lanterna no campeonato com 9 pontos. Gente, em 120 anos as Olimpíadas criaram campeões lendários que construíram essa história.